olá pessoal tudo bem e mostrar pra vocês hoje o meu cabelinho rosa como vocês viram eu estou usando ele cacheado agora eu quis dar uma mudada e aí o que eu fiz pintei elaine você pintou o cabelo assado platinado não sabe o que eu fiz eu já fiz a receitinha pra vocês algum tempo atrás algumas conseguiram outras não teve algumas que reclamaram não pegou então como estou usando ele cacheado agora resolvi testar de novo foi possível não é que eu ensinei agora não vai dar certo então o que eu fiz foi fazer de novo eu fiz esses cachos ontem eu estou usando o ativador de cachos da recheca mas já falei pra vocês é o sou cacheada então tô com o produto ainda no cabelo semana eu cozinhei beterraba e guardei a água apenas cozinha ela com a água não coloca sal e não coloca açúcar eu cozinhei quatro beterrabas num tamanho médio e eu parti ela no meio para sair bastante a tinta então eu reservei deu mais ou menos acho que 400 ml de água coloquei no borrifador e como o cabelo estava sequinho e eu ia fazer o day after hoje aí eu aproveitei e foi a água da beterraba para espirrar e umedecer o cabelo então foi esse o resultado espero que vocês tenham gostado não tem segredo é só borrifar se conforme vai amassando a sua mão vai ficando bem roxinha mas eu já lavei a minha com sabão já saiu meu cabelo ainda não está todo seco tá quando ele estiver todo seco ele vai clarear um pouquinho mais mas a cor é essa dá para segurar e até sua próxima lavagem eu amo gente que assim dá para dar uma mudada né porque eu amo meu platinado e não sai dele por nada e o bom de você fazer isso é que se você não gostar basta você lavar o cabelo com shampoo normal que todo esse rosa vai embora e vai voltar para o platinado de novo sem problema algum sem precisar de shampoo usada sem precisar usar descolorante nada sem usar vitamina c anti resíduo nada gente é só molhar o cabelo que já sai essa cor e ele vai mudar para o platinado vou aproveitar um pouquinho esse meu dia rosa e deixo essa dica pra vocês quem é loira e quer mudar um pouquinho o visual tá arriscado porque às vezes você quer mudar quer pintar quer usar um tonalizante e tonalizante gente eu já usei e ele impregna no cabelo claro não tem jeito por mais que você lave depois eu usei até o shampoo anti resíduo eu usei o tonalizante da queratom o rosa ai não lembro o nome agora e ele até desbotou bastante quando eu fiz ele tava um rosa forte assim ai com as lavagens ele foi desbotando mas ele ficou no tom de um rosa bebê bem clarinho ele não voltou mais pro branco só que ai eu tive que retocar minhas luz né que na verdade eu fiz a nuca quando eu usei o queratom e eu só consegui retirar com descolorante eu lavei durante uns 20 dias pra poder ficar rosinha né porque não saiu tudo mas gente fica muito lindo esse rosa não fica não vou postar umas fotinhos pra vocês e aí gostaram? água de beterraba no cabelo pra tonalizar e dura até a próxima lavagem sem dano sem estraga e a beterraba ainda tem bastante vitaminas um beijinho pra vocês e até a próxima tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti